Música Só um minutinho Primeira-Dama, Bia Doria Bia, como é que esse trabalho que você está desenvolvendo no Estado, no mundo social Qual é a avaliação que a senhora faz? Bem, essa semana nós lançamos a campanha do alcançalho E estamos na primeira semana Já estamos felizes com os resultados E temos todo um trabalho com as escolas As escolas profissionalizantes E outros, que eu tenho até o meu Felipe aqui Que é o meu diretor, que ele pode falar um pouquinho mais Você quer falar dos outros projetos? Nós temos aplicado as escolas de qualificação profissional Em áreas bastante vulneráveis do Estado Seja periferias e agora também em presídios Criando oportunidade para as pessoas Em emprego, principalmente Nesse momento de crise do país O que precisa acontecer é justamente a geração de emprego e renda Temos um programa de crédito, de microcrédito Para regiões onde a economia não é pujante Justamente para que chegue recursos Para alavancar os pequenos negócios de pequenos empreendedores E a Praça Cidadã, né? E a Praça da Cidadania Que é um programa justamente que leva a ecologia E economia em áreas vulneráveis e periferias do Estado A gente percebeu que a senhora esteve hoje em Catanduva também Qual que foi o objetivo da visita em Catanduva? Em Catanduva nós vamos fazer a doação do salário do governador Para o hospital lá, para o ACC Hospital do Câncer A senhora conheceu o projeto lá Qual que é a avaliação que a senhora faz do hospital em Catanduva? Maravilhoso! A região precisa de um hospital de ponta para o tratamento E eles vão inaugurar acho que em um mês Isso é muito bom para a região Aqui também em Rio Preto a gente tem a campanha no agasalho, né? Qual que é o apelo que a senhora faz para ajudar as pessoas? Rio Preto a senhora está num dia que está frio Nós não estamos acostumados, não está calor não Mas olha, a nossa Defesa Civil de São Paulo Tem uma previsão de que nós vamos ter um lugar muito rigoroso Nós já em São Paulo recebemos a média De 600 a 1.200 pessoas por dia que vem De outros estados em busca de emprego em São Paulo E as pessoas nem sempre, geralmente, vão para os abrigos, para os centros de acolhimento Então nós precisamos recolher muitos cobertores para poder ter essa demanda dessas pessoas que vêm de fora E qual que é a orientação para as primeiras damas do estado como um todo para a campanha do agasalho? Nós estamos pedindo cobertores novos e agasalhos em bom estado Para a gente poder fazer uma doação digna para as pessoas que estão precisando Então as pessoas têm que pegar a caixa no fundo, né? A caixa, recitar a caixa no fundo e colocar onde? Na frente de hospitais, de bombeiros, de farmácias Qualquer pessoa que doar um local Ou fazer doações de fazer pedido direto para uma empresa que queira doar mais do que uma Por exemplo, tem empresas que fazem atuações de 1.000, 2.000 O site é o www.campanha-do-agasalho.sp.gov.br Você pode solicitar a caixa Esse ano a campanha é feita com o Cartoon Network Então está sendo veiculado também nos canais de televisão da TV Turner E também com parceria agora com a SPT e Band E aí nos rádios também Então você pode solicitar pelo site no www.campanha-do-agasalho.sp.gov.br As caixas e aí você recolhe as caixas e entrega no seu fundo social da prefeitura local E como é feita a distribuição depois desses agasalhos? Pelo fundo social das prefeituras Aí as pessoas que precisam vão até o fundo Vão até o fundo das entidades São distribuídas em entidades sociais que vão até o fundo social local E recolhem esses agasalhos Muito obrigado, viu?